Sobre a alegada falta de apoio do Estado angolano à Seleção Nacional de Futebol durante a preparação e a participação no Campeonato Africano das Nações Cannes da Cote d'Ivoire 2023, segundo o responsável federativo, terá sido não tão somente por via do recurso a empréstimos de seus parceiros que garantiram a ida, a logística e condições de trabalho dos palancas negras à Cote d'Ivoire. Após análise exaustiva e sabendo que as informações são infundadas, o Ministério da Juventude e Desportos manifesta total repulsa pelas declarações inaceitáveis proferidas pelo Sr. Arthur Almeida e Silva, presidente da Federação Angolana do Futebol, que alega falta de apoio financeiro do Estado à Seleção Angolana no Campeonato Africano das Nações, sendo que essas afirmações não são apenas enganosas, como também desrespeitadoras, desconsiderando completamente o apoio constante que o Estado angolano tem prestado ao futebol e a outras modalidades desportivas. A informação de que a nossa Seleção chegou à competição sem nenhum apoio do Estado é pura distorção dos factos, não se sabendo os motivos das falsas revelações. O Ministério da Juventude e Desportos afirma categoricamente que o Estado angolano tomou medidas adequadas para disponibilizar valores monetários dentro dos limites das nossas capacidades financeiras e cabimentação orçamental para assegurar a participação efetiva e competitiva da nossa Seleção no Cano 2023. O Estado angolano reconhece a importância do desporto, particularmente o futebol, como elemento de moldagem social, consolidação de valores humanos, de unificação e fonte de orgulho nacional. Por isso, a assistência prestada para a presença da Angola na competição foi planeada com a devida atenção e em estreita colaboração de compromisso com o Ministério das Finanças, cuja titular do setor se envolveu pessoalmente para agilizar os encargos, apesar dos desafios econômicos e financeiros que o país atravessa. Os esforços do Estado angolano, por via do Ministério da Juventude e dos Portos e do Ministério das Finanças, permitiram a execução do seguinte cronograma de cabimentação financeira que passamos a esclarecer. Verbas executadas via Secretaria-Geral do Ministério da Juventude e dos Portos. Por via da sua Secretaria-Geral, o Ministério da Juventude e dos Portos chegou a disponibilizar valores financeiros inerentos ao duplo compromisso, isto é, relativos à presença da Angola na Taça COSAFA e a participação no apuramento para o CAN 2023, na ordem dos 1.188.046.113. Ainda, por via da Secretaria-Geral do Ministério da Juventude e dos Portos, houve disposições financeiras inerentes a outros encargos da seleção em 2023, no valor de 593.355.272. LuoJas. Para a Operação Cane-Kote-Voix-2023, o Estado angolano colocou à disposição da Federação Angolana de Futebol o montante inicial de R$ 1.407.516.718,84. Não obstante, o valor acima referenciado, houve ainda um reforço financeiro à participação no CAN 2023 de 93.031.056 Quanzas. Durante a competição e após o apuramento aos oitavos de final do CAN, disponibilizaram-se 2.230.000 de Quanzas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.